Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor aqui no canal galera Dessa vez nós vamos conseguir ver o que tem lá atrás do porão dele Bom, nós já estamos aqui na mação dourada, vamos ver o que tem atrás da mação dourada galera Tem a chave, igual diz aquela foto lá, a gente coloca o imã aqui na mão e puxamos a chave pra gente A chave tá aqui, a gente deixa ela cair aqui e o vizinho tá ali embaixo, doidão Beleza, peguei Será que ele consegue vir aqui? Não, não consegue vir aqui porque eu deixei fechado Mas eu também não consigo voltar pra aquela outra porta ali, o Caio Mas a gente precisa voltar e subir galera Beleza Cadê ele? Beleza, beleza Beleza É aqui Abre Veno, entra Beleza, beleza, beleza Bom, da última vez nós estávamos aqui galera Eu vou jogar isso aqui aqui e vou jogar o imã aqui também Droga, ele vai entrar aqui mano Eu não consigo bloquear aquela entrada Que droga Eu tinha que bloquear essa entrada pra ele não entrar Mas se eu bloquear também depois eu não consigo entrar Bom, é o seguinte, o que devemos fazer aqui é tirar todas essas caixas daqui de cima galera Pra liberar o caminho pra gente conseguir Droga né Lanterna maldita Pra gente conseguir subir nesse elevador Da outra vez eu não consegui subir porque eu deixei duas caixas e elas estavam me bugando galera Elas estavam me bugando e eu não conseguia ir lá em cima do elevador Mas agora eu tô tirando tudo, vou tirar tudo velho Vou tirar tudo que esteja aqui perto que possa me atrapalhar Beleza, minha lanterna tá ali, eu vou andar sempre com a minha lanterna Beleza Cadê minha lanterna? Tá aqui Droga Beleza, beleza Eu não vi que ele tinha dentro do armário outra vez, não tem nada Vamos sair Tá, isso aqui também vai nos atrapalhar Isso aqui também vai nos atrapalhar Vamos colocar ele aqui ó Beleza Bom galera Caraca velho, tem muita coisa Eu acho que agora não tem mais nada que possa nos impedir de ir ali pra cima A gente tem que ser muito rápido galera Vamos colocar no mínimo que a gente conseguir aqui Beleza Deixa eu ver se eu consigo, não Esse é o mínimo Shift já tá apertado Pra gente correr E nós vamos correr como se não houvesse amanhã galera É o E que move ele, é o E que move ele Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer de primeira galera Beleza, beleza, beleza É muito rápido É muito rápido Aquele subindo e descendo Bom, eu vou tentar aqui Na hora que eu conseguir eu volto galera Beleza galera, beleza, beleza, beleza Conseguimos Estamos aqui em cima E posso dizer que essa parte aqui é muito chata Mano, muito chata De a gente ficar fazendo Porque eu, tipo, nunca dava tempo Não acredito que a gente subiu aqui à toa Mano Tem um gerador ali Tem um gerador ali galera Olha Como que eu faço pra entrar aqui Como que eu faço pra entrar aqui Tá, ali tá aquele negocinho rodando Será que eu consigo pular naquela outra prateleira Porque a minha ideia era subir aqui e entrar nessa porta Mas ela tá simplesmente fechada galera Eu bato no negócio Beleza Vamos cair aqui pra ver o que tem aqui Tá, eu tô num lugar Que eu não conheço Tem uma porta ali em cima O cartão galera O cartão Abre Beleza, temos o cartão Temos o cartão Só precisamos de um agora Um pé de cabra ou um martelo Precisamos de um pé de cabra ou um martelo Pra gente poder abrir a porta E meter o pé no vizinho antes que ele nos pegue Beleza Sai daqui maldito Essa porta aqui cara Ah, ela tá ao contrário mano Eu vi um desenho de uma casa Que tinha casa Aí tinha uma casa reversa Eu vou encontrar esse desenho pra ver novamente Será que aqui a casa ficou reversa pra gente? Essa porta aqui abre Abre É reverso mano É a casa reversa dele Pera aí Pera aí então Vamos fechar aqui Vamos tirar essa cadeira daqui Será que eu consigo entrar ali? Não, não consigo mano Caraca A casa tá de cabeça pra baixo Tá Um cadeado dourado Porta fechada O fio tá indo pra ali Nossa mano Aqui era maçã dourada Vamos fechar antes que ele entre Não acredito que ele tá aqui Ele deve tá ali embaixo Ah, ele tá ali embaixo Tá bugado galera Isso é bom pra gente Isso é excelente pra gente Tá Agora a gente conseguiu entrar nessa porta Como que a gente abre Isso aqui Como que a gente abre isso aqui É que eu não sei Tá, tem outra porta ali Agora eu vou investigar tudo mano Deixa eu olhar aqui pela maçaneta Tá Tá, eu acho que a nossa única solução A gente tá na parte de cima da casa Galera A gente tá na parte de cima da casa Pera aí Eu consigo pegar o quadro não? Caraca Não acredito que eu não vou conseguir pegar nenhum quadro mano Eu preciso quebrar uma janela dessa Eu preciso quebrar uma janela dessa Vou tacar a lanterna mesmo Dane-se Beleza 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 galera Estamos na parte de cima da casa Estamos na parte de cima da casa Olha o trilho mano Ok A nossa casa tá ali Será que a gente consegue subir isso aqui mano? Consegui Consegui Eu pensei que ia cair galera Eu pensei que nós íamos cair Beleza Não dá pra subir aqui Como que eu subo nisso? Como que eu subo nisso? Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá Tá galera A gente precisa Trazer algumas Caixas Ou cadeira Eu vou pegar Eu vou ter que trazer aqui uma cadeira Velho Vou botar aqui um banquinho Porque não tem mais nada pra eu conseguir passar né Não mano Deixa eu fazer a última tentativa Eu vou correndo Vou apertar o shift Vou fazer igual no CS E vou abaixar Vai maldito Ele não vai cara Ui 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 Por que que ele não vai? Tá Eu vou ter que descer mesmo galera Galera Fiz aqui um esqueminha com caixas Vamos ver se isso vai funcionar Eu acho muito pouco provável que eu funcione Beleza Vamos tentar dar um corrimentozinho aqui Pera aí Tenho que pegar meu cartão Eu joguei meu cartão fora Pra trazer mais caixas Beleza Com a lanterna sempre ajuda Beleza Não vai mano Não Vai Só não vai mano Só não vai Que droga Bom Talvez desse jeito aqui A gente consiga galera Fazendo uma escadinha Com as caixas Talvez a gente consiga subir Uma por uma Sem derrubar tudo Beleza Não caiu galera Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Por favor Me desajude Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ele não deixa eu pular galera Ele não deixa eu pular Sai daqui sofá Sai daqui tu tá me estressando Sai daqui tu tá me estressando Que eu não tô conseguindo pular ali Olha galera Entendi Tem aqui um negócio Que faz eu bater com a cabeça Se a gente for assim Pular assim A gente vai pular assim Consegue mas A gente tem que vir aqui Pelo cantinho Beleza galera Conseguimos colocar aqui A caixa De uma maneira Que eu acho que vai dar Pra gente pular Sem bater com a cabeça Aqui em cima Velho Porque é isso Que tá nos atrapalhando E eu acho que eu preciso muito Entrar aqui nesse chalé Do vizinho Vamos ver se vai dar Galera Caraca Era isso mesmo Galera Era isso mesmo Não acredito Tá de brincadeira comigo Velho Eu tô meia hora Tentando entrar aqui Meia hora E eu chego aqui É uma porta Tem uma janela É um quarto Sem saída Velho Vai se ferrar Opa Era isso que a gente precisava Galera Era isso que a gente precisava Foi bom ter demorado muito A gente precisava do pé de cabra Ou um martelo Pra tirar A gente vai pular daqui Será? Meu Deus A gente precisava do pé de cabra Ou de um martelo Pra gente poder Destrancar a porta Passar o cartão Eu trouxe o cartão Eu trouxe o cartão Eu pensei que não tinha trago O cartão Galera Porque eu joguei o cartão Fora várias vezes Pra eu poder Abrir as portas Que nem Por exemplo Eu já vou entrar Ai tá bugado Que delícia Cara Se liga Eu espero que ele não desbugue Mano Eu espero que ele não desbugue Eu joguei fora Várias vezes Porque eu fiz Essa pileira aqui De De Caixas E consegui passar Por essa janela ali Galera Passando por aquela janela Eu tive acesso A isso aqui Exatamente Eu saí daquela janela E caí aqui embaixo E agora tivemos acesso A esse lugar aqui Que não é nada Cara O vizinho tá ali Eu não quero a gente Pra levar pedrada Na cabeça não Nossa Tem aqui uma cova Galera Tá Corre Venoninho Ai cara Não desbugue não Não desbugue não Não desbugue não Porque o teu fim Tá chegando Rapaz Eu vou entrar agora Eu vou descobrir O teu segredo Finalmente Tá Pé de cabra Pé de cabra Arrancar os preguinhos Beleza Beleza Deixa eu tirar isso aqui Pra não me atrapalhar A abrir Beleza Agora é só passar o cartão Galera Eu acho que é só passar o cartão Beleza Eu acho que deu Vamos conseguir entrar Galera Vamos conseguir entrar Moleque O vizinho tá ali O vizinho tá ali Galera Tá chorando Aumenta o volume do jogo Galera Ele tá chorando Ai cara Não gosta de chegar perto dele não Ai ele é muito sinistro Ele tá chorando Tinha que ser Velho Tinha que ser Hello Noibor Tinha que ser Ui Conseguimos chegar no final Do C-Alpha 3 Galera E vimos o vizinho chorando Agora surgiram Várias teorias Nós conseguimos Entrar na porta secreta E encontramos O outro vizinho Será que aquele vizinho Que tava lá em cima É o irmão Jaime Daquele trancou lá embaixo E esse irmão Jaime Tá chorando Pela maldade que o irmão Tá fazendo lá em cima Deixem aí nos comentários Uma história Do que que vocês acham Que é o Hello Noibor Por que que o vizinho Tava chorando lá Que eu vou fazer um vídeo futuro Contando a história Mais bacana Que tiver aqui Dos meus inscritos Galera Eu vou estar jogando Hello Noibor E contando a história Da teoria Do inscrito Que eu achar mais bacana Que tiver mais likes Galera Deixem muitos likes No Hello Noibor Esse jogo É fantástico Fantástico mesmo Muito apreensivo E espero que vocês tenham gostado Pessoal Muito obrigado Todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem